olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer o ponto fantasia dessa blusa aí tá bem bem fácil e é duas carreiras ok então aqui eu vou começar fazendo múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu faço oito mais oito mais oito e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha essa então agora vou fazer a primeira carreira uma duas três correntinhas para virar tá 1234567 aqui na oitava correntinha um ponto alto 2 3 4 5 6 7 8 pontos altos tá 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo 123 aqui na quarta correntinha meu leque 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 pontos altos 123 aqui na quarta correntinha 1 ponto baixo 1 2 3 4 aqui na quarta correntinha meu leque novamente ok então aqui para terminar na última correntinha eu faço um ponto alto ok agora a segunda carreira uma duas três correntinhas para dar altura e mais duas de espaço ou virá então aqui no leque eu tenho oito pontos então vou contar aqui 123 aqui no quarto entre um ponto alto e outro tá um ponto baixo ok olha só tá bom faço aqui as duas correntinhas duas lançadas aqui no ponto baixo um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto duplo fazendo assim o ponto ver duas correntinhas novamente ó um dois três quatro então aqui entre um ponto e outro um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo meu ponto ver um ponto alto duplo um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto duplo faço duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente aqui no final eu vou fazer assim ó faço as duas correntinhas ao invés de pegar aqui na primeira correntinha vou pegar aqui na segunda tá tá e aqui eu faço um ponto alto ok então agora eu vou voltar a primeira carreira uma duas três correntinhas viro então aqui no ponto baixo eu faço meu leque aqui dentro do ponto ver um ponto baixo um ponto baixo o meu leque ok se você gostou deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí Vamos lá.